Olá, beijos e pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo! Estou aqui com meu amigo Mike e hoje iremos discutir sobre as espécies originais na Femifando. Mike, volte para o seu lugar. Que rápido! Porém, antes de entrarmos nessa parte, precisaremos compreender as categorias das espécies que são espécies abertas, semiabertas e fechadas. Espécies abertas são aquelas espécies criadas sem custo que podem ser feitas por qualquer pessoa com bocas ou até mesmo sem restrições. Apesar de serem livres para a criação, deve-se seguir as regras dos criadores para criar o design da espécie. Espécies semiabertas. Essa definição varia para cada criador. Essas espécies são abertas para criar, porém, elas possuem regras particulares, como limitação de algumas características, aprovação do design do personagem pelo próprio criador e entre outras coisinhas a mais. Espécies fechadas. Para criar uma espécie fechada, é necessário permissão especial do próprio criador. Por isso, há muitos poucos personagens dessas espécies em circulação. Algumas delas são adquiríveis apenas por meio de adoção, leilão ou sorteio. Agora que você já sabe sobre tudo isso, vamos falar sobre as espécies que selecionei para esse vídeo. Vamos lá! Dianna, mais conhecida pelo nome do usuário Hino89777, é responsável pela criação e desenvolvimento da espécie Dutch Angel Dragon E por criar o primeiro personagem da espécie chamado Telefone. A palavra Dutch, ou holandês em português, não se refere ao idioma ou às pessoas holandesas, mas sim o nome do antigo cavalo de Diana, que inspirou a criação dessa espécie. Eles são seres sobrenaturais que andam invisíveis em dinós, como anjos da guarda. Alguns traços físicos dessa espécie incluem Anatomia dracônica inspirada em cavalo, Orelhas pontudas e compridas, Asas com penas, Ausência de órgãos reprodutivos, Aparelho digestivo, E outros órgãos comuns como pulmões e coração. Jacobus é uma espécie de mamífero sensível relacionado a felinos e dragões. A sua aparência apresenta orelhas extremamente grandes, Dois chifres, Cinco ossos na ponta da cauda, Muito pelo no peito, E clina grande e fofa. Todos os Jacobus são capazes de tirar e colocar uma máscara de crânio. Quanto usados, os olhos desaparecem e se tornam obscuros. Apesar disso, a criação de um personagem dessa espécie é aberta e de grande liberdade. Porém, para se criar um, é necessário seguir as regras do próprio criador. Mambo ou Caravan, nome artístico, Mambo é responsável pela criação dos Dracobus, Que surgiu em 2016. Quando estava desenhando crânios de gatos por puro tédio, Mambo avistou algumas câmeras de seu amigo depois de visitá-lo. E nisso, adicionou algumas orelhas no seu desenho, E logo surgiu uma nova espécie fechada, Onde trouxe muito interesse entre outras pessoas. Porém, Mambo não estava muito contente com isso, Porque não estava conseguindo colocar emoção facial em seu personagem. Então, foi suspenso essa regra. E logo também se tornou uma espécie aberta. E trouxe ainda mais popularidade entre as pessoas. Primagens e Protegens são uma espécie alienígena ciborgue criada pela Mice Rizzo. Primagens foram criados pela primeira vez em fevereiro de 2015. Com a ajuda de Kine Board Studios, Confeccionaram as versúites parciais de Axie e Abrax. Primagens é uma espécie fechada, A única forma de conseguir uma é recitar e leisões. Porém, em abril de 2017, Foram criados os Protegens, Uma espécie aberta. Como já disse nas outras espécies anteriores, É necessário seguir as regras do próprio criador Para se criar um personagem da espécie. Apesar de ambos serem parecidos, E compartilharem o mesmo DNA, São dois estágios de tecnologia artificial diferentes. Algumas das características dos Protegens, São visor curto e arredondado, Orelhas biológicas, Ser 40% artificial, Trato digestivo ativo, E terem posição vertical. Diferentemente dos Protegens, Os Primagens carregam outras características, Como Visor longo em formato de caixa, Possui orelhas artificiais, Dois por lado, Seu corpo é 60% artificial, Seu trato digestivo não é ativo, E a sua aparência se parece com Velociraptor. Bem, pessoal, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Não se esqueça de se inscrever no canal, E deixar o like, E também, O link das minhas redes sociais, Estão aqui na descrição, Para vocês seguirem também. Então é isso, Um grande abraço, Beijinhos, Tchau, 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 tchau.